Bom dia! Hoje é dia de Universal Studios, hoje é dia de parque muito legal, de mundo de Harry Potter A gente parou agora aqui na farmácia pra comprar Band-Aid, porque os pés das crianças estão com machucados E como a gente sabe que vai andar muito hoje, a gente já tá tipo vermelhinho de que vai dar bolha Já comprou pra não ter reclamação durante o dia E a gente vai ver o preço do Fast Pass na Universal, porque a gente comprou dois parques em um dia Então pra conseguir aproveitar bastante, a gente queria pegar o Fast Pass Só que pelo que a gente pesquisou na internet, é muito caro Então isso que a gente vai ver, se tipo, vale a pena, se não é tão caro E nossa gente, vou falar uma coisa pra vocês Ontem a gente não parou em restaurante na Disney, a gente parou no Magic Kingdom A gente parou no... tipo nessas lojinhas que pega e leva hot dog, essas coisas E meu, que horrível, que desperdício de dinheiro e de comida A gente tipo, deixou tudo, é muito ruim, muito ruim, muito ruim Você não sabe o tamanho da salsicha? A salsicha... a salsicha era gigante, só que se fosse gigante e gostosa era uma coisa Era bom, né Lucão? Mas era gigante A salsicha era maior que o meu braço Maior que o braço, muito grande Então assim, não tenham vergonha de parar no mercado Fazer lanchinho com coisas que vocês compram no mercado E levar pros parques, por quê? A gente... porque vocês não vão comer a comida do parque A comida do parque é ruim, é cara E assim, pro nosso paladar pelo menos, eu acho que pode ser isso também Porque a gente não é brasileiro, nossa comida é muito saborosa, muito gostosa E aqui, tipo, não Pelo menos dentro dos parques No primeiro dia de parque, a gente parou numa pizzaria Dentro do Epcot, que daí tem vários países Aí foi gostoso Aí foi muito gostoso Porque dentro tem vários países E você escolhe, a gente escolheu Itália e parou numa pizzaria Aí a gente pagou 32 dólares numa pizza pra todos nós Uma pizza bem grande e bem gostosa Então foi legal Aí era tipo restaurante mesmo Só que pizza, né? E aí pizza não tem muito o que errar É, e era gostoso E era bem gostoso Agora de hot dog, gente Ao menos que vocês gostem mesmo, ó Péssimo desperdício de dinheiro Ai que ódio Espacito Espacito Gente Gente, você sabe o que que é isso? O que que é isso, filho? Um fidgetstick A gente só achou aqui, né? Só aqui Muito legal, né? Olha o que o fidgetstick faz Mostra aqui rapidinho que tem que ir no cinto de novo Ele tem que fazer assim, ó Assim e assim Ah, mas você tá treinando ainda A gente acabou de comprar, né, filho? Gente, olha no meu rabo A Sophie quis um rabo no cabelo hoje Um só, né, Sophie? Agora vai Aqui não dá É almofadado Tá? É por isso Gente, olha essa música Gente, vou desligar porque o papai tá voltando Põe o cinto, Lucão E aí, Lucão? A gente vai se molhar mais A gente acabou de sair do Splash E olha Estamos encharcados Esse é o Splash de verdade Molhou mesmo, né? Vamos no outro agora? Que molha mais? Tá roendo um ruim, gatinha? Molhou? E aí, cabeção? Vamos no secador humano? A gente achou Que aquele ali molhava Não Porque a gente foi agora que molhava Eu fiquei no lugar que mais se ferrou Foi muito triste Né, Lucão? Você é danizada, seu cara de fonte Eu não me molhei quase nada Naquela hora que o papai falou Agora todo mundo vai se molhar Eu passei pelo meio É, e eu me ferrei Muito Me ferrei muito, muito, muito E a gente já passava pelas máquinas E é tipo 5 dólares pra se secar Daí a gente falou Ah, mas não precisa Depois desse brinquedo, precisa Então espera pra se molhar Tudo que tem que molhar Pra depois secar É um secador humano Gente, a gente tá dentro do castelo do Harry Potter Olha os quadros que falam Que se mexem Onde que a gente tá indo? Pegar o Expresso Hogwarts Filhos, você já andou de trem? Você já andou de trem, Sophie? Vem aqui, vem aqui E a gente vai andando Andando trem do? Hollywood Expresso Hogwarts Vamos pra Hogwarts Vamos pra Hogwarts Estudar magia? Expresso que o Harry tá aqui Bem-vindos a todos Bem-vindos a todos Caso de emergência Há um botão embaixo daquele chão Que abrirá Essa é a loja do Harry Que vocês pegam A gente vai entrar agora Onde tinha a loja do Harry Olha que parece tudo Londres Com a varinha? A vassoura, Nimbals 2000. A vassoura, Nimbals 2000. A vassoura, Nimbals 2000. Vai lá, não tem problema. A vassoura, Nimbals 2000. Chama. Não, 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 não. Meteorologistas! Recompensar! Não se preocupe, essas conexões são complexas, então vamos tentar outra. Vamos tentar uma outra outra. Vamos tentar uma outra outra. Esta outra, setenta e uma metadeira de 1.5 cm long, ela é relativamente linda. Ela tem um cabelo. Ela tem um cabelo de unicórnico. O que é isso? A flor de flores. 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 E eu gostaria de você poder water them de você e dizer Agua Mente! Agua Mente! Não! Isso não foi o resultado que nós tivéssemos. Não importa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos ver isso aqui. Olha que linda! Olha essa, Lucão! Essa é de bolinha na ponta. Não, é diferente. Cada cor de caixinha é um tipo. Estou indo. Fala aqui, Lucão. O que você está comprando? Gente, eu estou comprando... Os feijões... Ruins. Feijões ruins. Que é na sorte. Tem feijão gostoso e tem feijão ruim. O que eu comprei em Londres eram todos ruins. Eu vou comprar. Ah, é varinha de chocolate. Espera aí, chocolate? Já peguei. Mundo Luca... Meu Deus! Mundo Luca... Meu Deus! Mundo Luca... Vai, o Luca já comeu! É bom esse, filho? É bom! Tá brincando! É bom? É gosto de quê? Não, come! É gosto do quê? Come! Não, deixa eu ver se é vômito mesmo. Espera aí... Não tem outro igual. Que cor que era? É o de vômito mesmo! Não joga, não joga no chão. Deixa eu ver. Abre a boca pra ver a cor do seu. Rochinho. Rochinho. Ah, o doção era de docinho mesmo. Deixa a mamãe pegar outro. Espera aí, espera aí. Mãe, você tá bonito. Ela sempre derrubou o meu doção ali, ó. Um bem bonito pro Luca agora. Manda pra dentro, manda pra dentro. Tá bem bonitinho pra Bibi agora, pra gente comer isso. Você não pode ver, mãe. E aí, filhão, o que é isso aí? Você come? Banana! Banana? E o seu? Não dá pra... Não dá pra esperar, pai. Ah, é fruta. A gente tá deitada aqui agora, né Sophie? Olha aqui, Bibi. A Sophie ficou tristinha porque ela não pode ir nas montanhas russas, né filha? Agora a gente tá deitada no gramadão aqui, ó. E os meninos estão indo na montanha russa, é uma montanha russa muito grande. E a gente vai ficar esperando, né? É, mãe. A gente vai procurar uma que dê pra Sophie. A gente vai procurar uma que dê pra Sophie. Mãe. Eu vou mostrar pra vocês onde eles estão. Mãe. 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 Eu vou sete anos, a gente pode voltar aqui pra mim aqui? Claro que pode, né? Vai querer isso daí? Tá bom, vamos filmar os meninos. Eles não nem pararam. Eu acho que... Que parou, né? Olha o tamanho, gente. Olha isso. Ela sobe e desce com tudo. Faz um looping. A gente tá deitada aqui, ó. Olha lá, mãe. Olha lá. Será que são os meninos, Sophie? Não são, mãe. Acho que não ainda. Cê é doido, né, Sophie? Cê é doido, né, Sophie? Música 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 Gente, a gente tá aqui no Sea World. Onde que a gente tá, Lucão? No Sea World pra ver os golfinhos. Gente, a gente tá aqui no Sea World. Paramos aqui pra ver os golfinhos. Que coisa mais linda que eles. São. Olha isso, meu Deus do céu. Olha, que amor. Mãe, eles são de verdade? São, gente. De verdade. Olha lá. Chegamos no Sea World. A lente está suja. Pera aí um pouquinho. Gente, a gente tá chegando no Sea World. Daí a gente acabou de passar a mão nas raias. E agora... Na verdade só o Luca passou. Porque o resto daqui é tudo cagão. E agora a gente tá vendo os golfinhos. É muito caro pra nadar com eles. E pra chegar pertinho e mexer assim. Mais um dia quando o papai tá rico, a gente vai nadar com eles. Mais um dia quando o papai ficar rico, todos nós vamos nadar com os golfinhos, né? Porque é muito caro. Até o banho, mamãe. Mas é um sonho. Até o banho, Jaminho. Agora passear. E eu vou filmando ao longo do dia pra vocês. Vou filmar a baleia. A gente vai no Splash. Agora a gente vai no Splash. Bora, bora, bora. E depois eu vou filmar a baleia e tudo mais pra vocês. Vamos, vamos, vamos. Viu por que molha, né? Nossa, é perenote. Vai lá. Vai lá. Olha! E aí E aí Olha! Olha aquele que diferente, gente, peludo, olha que bonitinho, meu deus com o meu armo Pinguim O que? Não tem ninguém na praia Tem mais ninguém? Vem cá, Sophie, ei! Pra cá! Vem cá, pertinho Chegamos em? Onde que a gente veio? Miami, Luca Vocês tão brincando de escalar? Escalar, cair na casinha? Tchau, tchau! Tchau, até o Brasil! Tchau, Bibi Gente, olha minha boneca nova Depois a gente vai mostrar ela direitinho, tá bom? Tá tchau aqui? Tchau! Mas tem um calcinho? Tchau!